Há haha haha Há haha haha Há haha haha Fééééééééééééééé! Fééééé! Tch, tch, a doha tem o tempo do pessoal É? É, o seguinte A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Obrigado.